Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o like aí o seu bando de trouxa, vai no iniciozinho na moral, clica aí Se você não clicar vai ficar parado aqui, vai ficar aqui Fica olhando pra cara desses idiotas lá atrás, fica olhando Foda, já deu like né Eu sei que você não deu, porque você é um dedo de trouxa do caralho Já se inscreve no canal aí, se inscreve no canal, vou chegar a 340 mil Cabo Rei está se escondendo de mim, senhores? Sim senhor Bom, bom, é isso aí, tá me devendo na parece, entendi Ô tenente Sim senhor Escolhe aí qual vai usar colete aí É, então, eu não queria isso não senhor, hoje eu queria Você tá pensando como? É, hoje, hoje... Eles não tem que se virar entre si Eles não tem que se virar, exatamente, tem que se virar Hoje é porque o inimigo pode também usar roupa parecida Vocês lá pra dentro não, que esse mapa aí tá muito fácil, só dá uma olhada O lado esquerdo do mapa vai começar o ataque, ou seja, o pessoal de ataque vai começar O da defesa, ela vai ser obrigada a defender aquela região que tá ali demarcado, entendido? Sim senhor Sim senhor É só aquela área, vocês não podem avançar a defesa Vocês vão ficar como se fosse um inimigo O inimigo tá lá esperando vocês posicionado E a outra vai ter que atacar, entendido? Sim senhor Depois vai inverter O primeiro um começa, depois o outro inverte, vai fazer a mesma coisa, entendido? Sim senhor Bom, já checaram certinho? Sim senhor Sim senhor Como são, senhores? General? Bom Você não tem ainda acesso apresentando, senhor Apresentado Oi general, tudo bem com o senhor? Bom capitão Capitão livreiro se apresentando, senhor Apresentado General, sargento Raquel se apresentando, senhor Apresentado, sargento Bom, tá, pronto aí a instrução guerreira É, eu pedi atenção ali, mas parece que o ursinho ele não tem ouvido não O que que o guerreiro tá na mão ali? Celular Tava, tava vendo Bizonho, não ouviu falando não? Sim senhor, eu tava vendo o mapa Vendo o mapa Vendo o mapa Rala aí, ele ou eu rala o guerreiro? Ah, vai tomar, né? Ah, doeu aí, filho? Existe É a informação eles ou da Silva? Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não O que que eles estão em posição de descansar? O da Silva Sim senhor Você já escolheu qual é o alfa e qual é o bravo? Não, não Eu vou escolher agora Sim senhor É que eu Eu tava querendo colocar alguém na frente, entendeu? De cada um Mas acaba aqui, ela sempre tá ficando na frente, né? Tem que botar outra pessoa pra treinar também. É, vou te botar outra voz já. É, então. Isso aí não, viu, guerreiro? Quem aqui? Quem aqui? Desce, desce, desce! Quem aqui é o sargento? Que olha, já viu. Sozinho, sozinho. O guerreiro vai pagar sozinho. Quem tá devendo? Quem tá devendo aqui? Quero! O sumido. Mas tem os nomes de ontem. Ó, já tem um aqui, ó. Equipe Alpha. Ursinho. Ursinho. Ó, dá a equipe Alpha. 3, 4, senhor. Vai, já troca com o primeiro lá. Vai lá, Ursinho. Sim, senhor. Troca com o primeiro, vai. Ursinho, sua missão, saber que é o companheiro que é da Alpha. QRA, guerreiro. Sou do do Joto. Certo. Você sabe nem da C, eu quero, né? Já sabe. QRA, guerreiro. Só tem um aqui que é um bizonho eterno. QRA, positivo. Vai ele mesmo, ele mesmo. Tá olhando pra ele. Tá encarar nele, da C. Vai. Vai, eu já troca. Sai, seu bizonho. Vai. Sim, senhor. Cuidado com o que o senhor vai falar, viu? Tem cabo aí, viu? Tem superior do senhor. Se eu for mais responsável com a equipe brava, tá entendido? Soldado. Quero ver se é bizonhar hoje, soldado. Quero ver hoje. Hoje eu tô curioso, como é que vai ser isso aí, hein? Eu represento ele. Pode ir, guerreiro. Sozinho, viu? Bom, tem mais me devendo, da C. Tem mais me devendo aí. Eu sei que tem. Tem mais me devendo. Tô olhando pra uma aqui, ó. Lá, guerreiro. Cai, cai, cai. Sim, senhor. Sozinha. Quem eu fizer aqui pagar, cai sozinho. Cadê o Oconor? Zero. Um, dois, três. Vai, Oconor. Cai, cai, guerreiro. Silêncio, silêncio. Cai, cai. É 10 e levanta, joguinha. Cai, cai, filho. Paga o 10 e levanta, vai. Os dois aqui, os senhores vão ser responsáveis pela equipe dos senhores. Aydu! O que você falar, a sua equipe vai fazer. Tá entendido? Aydu é muito, meu. Aydu é fórmula. Oito, três, dois, tão entendido? Não vi ontem. Não vi ontem. Ele me deve muito. Quero ver a voz de você. O senhor vai atacar e o senhor vai defender primeiro, entendido? Sim, senhor. Quem vai atacar? Soldado Souza, senhor. Ele, senhor. Cai, cai, Souza. Quem vai defender? Tinha vibração pra falar comigo. Quero vibração quando eu perguntar ao Q&A, guerreiro. Cai, guerreiro, cai. O senhor vai conseguir. Isso é motivação, Mendes? Nossa, filho. Não, tem que ter mais motivação, vai. A corra de choro aí, filho, vai. Não, senhor. Você parece que tá... Pois é, eu ia estar lá do Q&A. Quer tomar uma porretada pra falar melhor, Mendes? Não, senhor. Então motiva a sua tropa, vai lá. Isso é hora. Lá informa, informa, informa não. Volta à posição do senhor e motiva a sua tropa, vai. Chega aí, motiva a sua tropa, vai, filho. Vai, na frente deles, vira pra eles agora. Faz a motivação pra eles, vai, motivação, vai. Sim, senhor. Vai. Não é isso, todos os devedores. Vai, motiva, motiva. Nós seremos os melhores. Continua. Vamos matar todos. Vamos abater todos. É, o bando de vaca, né, que você vai bater, né? Vai, vai, guerreiro, repete aí. Eles não responderam o senhor não. Vai, vai, continua. Senhores, vamos abater todos os inimigos, dúvidas? Não, senhor. Não, senhor. Brasil, Mendes. Vai, vai, guerreiro, quando eu não há dúvidas. Vai, 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 continua aqui. Motivação foi a outra. Quem quer não há dúvidas, tem o quê? Amigos! Isso é motivar? Vai, vai. Quero mais, eu quero mais. Não tem um lado motivacional não, filho. Não tô entendendo. Tem pessoas querendo chorar, tô vendo daqui. Tá motivando não. Chega em um que você tá vendo que tá desesperado. E acalma ele, acalma ele. Vai, acalma. Vai. Santos, Santos. Gol! Guerreiro Santos. Aqui, senhor. Tá do outro lado. Vai, guerreiro, abana. O senhor quer chorar, abana, guerreiro, abana. Vai, vai. Ele tá desesperado. Vai, acalma ele. Vai, é ele mesmo. Acalma ele aqui. Vem. Olha lá, guerreiro. O tanto que ele tá triste. O que esse bisone tá fazendo? Vem pra cá. Ô, Santos. Assim que o senhor estiver motivado, o senhor vai parar. Ô, senhor. Tá triste. Quando ele estiver... Tá triste, fala louco. Tá nervoso, tá triste, tá com medo. Vai. Você não tá triste? Guerreiro. Tô sim, senhor. Aí. Olha o guerreiro aí, Tassil. Olha eles, Tassil. Vai, vai. Motiva, motiva. Motiva, vai ficar só olhando. Melhor amigos. Eu sou um lixo. Você não é um lixo, melhor amigo. Você é meu melhor amigo. Nunca se... Eu tô com o atento chorando lá, viu? Nunca se abaixe. Você nunca se rebaixe, ô... Melhor amigo. Não sabe nem o QRA dele, né? É seu melhor amigo, não sabe o QRA dele, né? Tchau, já, tio. Qual que é o QRA dele? Tchau, já. Vai. Me dá um abraço, amigo. Agora termina com o abraço, é isso. Vai. Aê. Agora sim, agora vai ter... Eu acho que... Agora sim. Tá bom, eu acho que... Tá. Vai lá, guerreiro. Olha, eu vou te chorar no amigo. Agora, ajuda o outro. Vai lá. Motiva. É pra motivar. Ele só vai parar quando se sentir motivado. É pro que eu com você? Ele não consegue falar, guerreiro. Ele não consegue nem falar. Não consegue nem falar. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Abraça ele falando com ele. Vai, abraça falando. Todos olhando pro guerreiro triste. Todos olhando pro guerreiro triste. Ordem. Vai. Todos. Vai, guerreiro. Sua culpa. Ih, tá piorando. Tá piorando. Tá piorando. Vai, faz ele rir. Faz ele rir. Tá triste. Conta uma piada. Vai, guerreiro. Tá piorando, guerreiro. Acho que não tá ajudando, não. Abraça tá piorando, guerreiro. Você vai ficar só olhando, vai. Como é que ele tá? Nem tem a mão na arma, ele tá ali. Vai. Sabe como deixar uma pessoa curiosa? Hã? Conta amanhã. Hã? Guerreiro. Vai morrer. Vai, responde ele, ô. Qual é a forma da água? Responde ele. Vai, responde. Hã? Hã? Deu, jã? Minha mãe do céu. Isso foi uma piada? Piorou, piorou. Meu Deus, tá bom. Meu Deus do céu, velho. Focada do caralho. Pô de trouxa do caralho, velho. Vai, 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 vai. Matou seu companheiro, guerreiro. Levanta, levanta. Para de abarar, guerreiro. Para de abarar, guerreiro. Matou. Pai do céu. O que o Pátio falou contada? Hã? Fala isso aí. Fala o quê? É a oportunidade que faz o guerreiro. Matou. E agora, e agora mesmo. O guerreiro, sabe como é que faz, né, guerreiro? Quando pega um combatente, né? Colo, viu? Colo. Vai. Colo, guerreiro. Pega ele no colo. Combatente, vai. Bom, senhores. Foi dada a ordem dos senhores voltar até as 8h30. Que hora que os senhores chegaram aqui? Senhor, cheguei 8h25, senhor. Não, quero saber todos. Até o final. Qual foi o horário? Mais atrasado. Chegou que horas? Por volta de 20h34, senhor. Bom. Aí, ó. 4 minutos. O caba sumiu. Então, senhores. Bom, hein, Carlos? Não tem veículos. Sim, senhor. Os senhores vão a pé. Os senhores vão a pé pra lá. Sumiu o erro. Excelente. Vamos pagar. Vou falar o horário. Sim. Não tenta arrumar alguma coisa na 5 minutos antes dos senhores chegar aqui, não. Vamos lá. Vamos enrolar muito aqui, não? Vamos levar ali as lá. Oi, senhor. Vou pegar aqui essa VTR aqui. Vou voar. Ó, ó eu voando, ó eu voando. Não foi, não. Ó, o senhor vai pegar a VTR aí, senhor? Então, tem uma coisa pro senhor aqui. Sim, senhor. Pode levar eles lá? É que eu leve eles pra qual lado? Não, não. Vou levar. Afirmativo, pode levar. Pode levar. É, ô sargento, acompanhando eles e cantando sempre. Cantando sempre. Sim, senhor. Quando eu falar já, eu quero todo mundo correndo, entendido? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Já. Segue a VTR, hein? Cantando, hein? Cantando. Vambora, galera. Deixa eu dar um cortezinho aqui. Eu não vou ouvir eles cantando, é lógico, esse bando de bizonho. É, vamos lá pra baixo lá, porque eu quero mostrar o cenário pra vocês. Tá muito doido, tá? O cenáriozinho lá embaixo, lá no lago. Vambora. Começa de novo, vai. Eu quero ouvir essa canção boa sua, vai. É o medo. Puxa aí, mente. Vai, mente. Vai, mente. Bora, cara. É, o bichinho amarelinho. Tá de sacanagem. Para, para, para. Eu não mandei andar. Ah, fica parado. Sim, senhor. Continua, continua. Sim, senhor. Cai aqui na minha mão, na minha mão. Cai aqui na minha mão, na minha mão. Quando quer seu miolinho... É o quê, seu palhaço? Quer o quê? Não sei, não, senhor. Quando quer seu miolinho? Cadê? Quem é ele que tá correndo aqui? Vai pra frente. Não, esse aqui, senhor. Cadê? Vai pra frente, mente. Vai, se acusa. Bom, bom. Palhaço. Ai. Senhores, olha só. Tá vendo aquele ciclton ali parado? Sim, senhor. Sim, senhor. Todo mundo tá vendo a esquerda? Sim, senhor. Bom, ali vai ser o início da defesa. Os senhores têm que ficar posicionados atrás da ciclton, entendido? Entendido, senhor. Sim, senhor. Bom, prosseguir a correndo agora. Vai, pode continuar agora. Meu Deus, o que aconteceu? Eu vou a pessoa lá de cima. Alguém cai lá de cima, velho. Não tem hora. Todo mundo já tá em cima? Vai ser a defesa. Sim, senhor. Como que tá seu bisón? Olha pro lado. Sobe. Aí, fica parado. Só subir parado. Aí. Calma. Oxi. Tá, tá. Isso daí, senhores. Isso aí é pra avisar que começou, entendido? Entendido. Essa área é a área de defesa. Os senhores que vão ficar responsáveis pela defesa, vai ter que se esconder aí nessa região aí, ó. E é uma pessoa de ataque e vai ter que achar os senhores, entendido? Entendido, senhor. A missão da defesa é defender isso aqui, senhores. É defender. Então, se vira aí. E o ataque vai dar seu jeito pra tentar achar vocês e matar os senhores. Entendido? Entendido, senhor. Ah, fala. Aqui é a rádio. Calma, calma, apressado. Desce todo mundo aí, vai. Quer correr mais do que a minha VTR? Não, senhor. Vou botar o senhor aqui de motor aqui dentro. Sim, senhor. Trouxa do caralho. Vambora. Agora eu vou mostrar onde que eles vão iniciar. Que é lá embaixo, tá ligado? Eu tenho que mostrar pra todo mundo. Porque se não vai inverter, aí eu vou ter que mostrar de novo, tá ligado? E aí eu quero que venha a cabeça desses idiotas, mano. Como é que é? Os senhores estão vendo a outra circunção lá do outro lado? Sim, senhor. Sim, senhor. Ali é o pessoal que vai ficar como responsável em início de ataque. Tá ok, capitão? Tem um perdido, mas deixa que eu volto. Pode continuar aí. Impossível que fique alguém pra trás. Tem, tem, tem. Tô vendo aqui. Meu Deus do céu. Tá, então quem for responsável pelo ataque vai ficar naquela posição lá, entendido? Atrás do caminhão. Eu vou dar pros senhores três minutos para planejar o ataque e a defesa. Tá entendido? Sim, senhor. Após os três minutos vai ser disparado. Os senhores vão ouvir um barulho. Não sei se é o foguete ou se é essa explosão aí, mas vamos definir lá. É foguetinho. É, vamos ver. Aí os senhores vão dar início a isso aí. Lembrando, não sai do local demarcado. Ataque. Os senhores são obrigados a atacar. Entendo. Não é esperar a defesa não, entendido? Entendo. Entendido, senhor. Não sei. Bom, deixa eu só ver aqui que esse bizonho que ficou pra trás aí. A Bravo já tá em posição. Os senhores também. Vai à posição lá. Atrás da Cicuton, hein. Vai. Já falou de rádio, né? Ó, é o seguinte. Ô, calma aí, senhores. Vocês estão na rádio ainda. Vai, vai, vai lá que depois eu falo das rádios. Vai, pode ir. Na verdade, você tá me devendo, né? Você deveria ir correndo e ficar empurrando o meu carro, não? Tem, senhor. Como é que você consegue empurrar o carro de trás pra frente? Vai lá, lá na frente lá, vai. Quer dizer, da frente pra trás. Vai lá. Ah, tá. Vamos ver. Não consegue, né? Não, não consegue, não. Entra aí. Vamos embora. Tem, senhor. Começou ainda não. Começou ainda não. Calma. Calma, calma. Quer manter um deles nessa rádio e outro... Rádio 5.5? É, vamos ver aqui. Dá tempo suficiente da defesa chegar aqui, se defender. Até o ataque chegar e... Olha esse cenário. Você tem que defender o quê? Eles vão defender essa área aí, ó. É, o território aí, ó. É, o território, né? Exatamente. É, o pessoal é obrigado a chegar aí e defender essa área aí. Os senhores estão em posição já? Todos? Sim, senhor. Tenho. A Alpha tá em posição? Posição? Sim, senhor. C, senhor. Bravo? Positivo, senhor. A Alpha vai ficar no rádio 270. E a Bravo 280. Tranquilo? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu tenho que olhar o informe da missão. Pedir detalhes. Missão do Mendes. Mendes me disse que a missão era tomar o território. É isso aí que é a missão, viu? É esse vire aí. Como é que você viu um gato mais de perto? Eu falei que eu era a mensagem dele que eu ia passar a voz pro comando lá. Eu ia passar a mensagem. Você fala que a mensagem chegou até você. Que a missão era tomar o território do inimigo. Só isso. Missão, viu? Ô, capitão, se você quiser começar aí... O Mendes tem interesse. O Mendes tem interesse em tomar o território do Paraguai. É isso aí. O interesse do Mendes é esse. Tá bom. Eu só falei que era pra atacar, mas achando que era dominar. Pode dar um tiro aí pra cima. Aê, todo mundo ouviu. Não é possível. É. É, tá tendo movimento, tá tendo movimento aí. Tão passando o rádio. A equipe esquerda aqui dá mais fácil de ver. Já tão nadando. Ó, tem planos, hein. Planos, hein. Vamos ver a outra equipe lá, se ela tá vindo. Tem visão de ninguém ainda não. Será que eles ouviram? Ô, general, dá um mirado pra lá, pra ponte. Ah, eu tiro, disparo, tá bom. Isso. Só pra saber se eles ouviram, não tão vendo o movimento. Primeiro, quando eu tava lá, eu dei ordem de iniciar. Ué, então aí já tão andando? Não, já tinha... Não, não, não. Eu tinha dado ordem pra iniciar, sim. Que eu ia retornar com a mensagem. Aí ia ser dada a ordem. Ah, sim. Tá, a equipe ali já tá se posicionando, ó. Já tá entrando ali em posição. Então a equipe aqui. Uma hora ou outra eles vão chegar aí. Eles tão em duplas, né, parece. Tá dois, dois, três, dois. É. Aí tá avançando, tá avançando aqui, ó. Em conjunto, ó. Todo mundo junto, ó. Aqui no meizinho, ó. Nossa, merda, merda. Eu vou falar pro senhor a verdade. Eu cheguei lá e perguntei qual o plano. Ele falou assim, senhor, eu vou dividir o grupamento em três, senhor. Aí eu pensei a missão dele. Todo mundo ligou muito pra ele. Bom, bom. O Mendes parece que quer chorar todo o tempo, querido. O melhor líder que já viu é Pedro. Comando, você não tá lá na rádio, mas ele não sabe uma canção de TFM até hoje. Até hoje. Como é que ele fez pra resolver isso aí? Pintinho, amarelinho e errado. Pintinho, amarelinho e errado. E você sabe que o Mendes que é o guerreiro da vassoura, né? Sim, e é o guerreiro que bizonhou naquele dia lá. É, ele é o guerreiro. Ficou falando que tava vigiando, mas não tava. Positivo, e ele também tem o seu melhor amigo. Ó, só tô vendo três. Vocês tão vendo mais alguém? Só vejo três aqui. Só tô vendo aqueles três ali, ó. É. Ó, aqui embaixo aqui. É, só tô vendo. Não, dá direito aqui. Deve ter, deve ter mais. Deve ter chegando lá do outro lado e a gente não tá vendo ainda. Deve, deve. É. É, deve tá porra, nenhum bando de trouxas isso aqui, véi. Dois dois estão do outro lado lá, ó. Tem um correndo lá pela esquerda. Tá vendo que tem um pierzinho ali, tem uma... Tô, tô uma árvore. Então, atrás dela ali, ó. Vai passar lá atrás agora, ó. Tá, tô olhando. Ó, a outra equipe tá bem aqui embaixo, aqui avançando, avançando, avançando. É, ó, avançando. Tava pegou a ligativa. Eles vão trombar com quantos guerreiros? Cinco. Tem cinco guerreiros, né? Tem. Tem cinco guerreiros pra confrontar aí. Ó, tem um aqui já, ó, aqui, ó. Em cima aqui, ó. Ele vai ver agora, aquele pessoal ali, ó. Tem um aqui nesse tanque de... Nessa... Caramba, tem três ali? Aqui embaixo, aqui de nós? Positivo. Ó, os dois avançando lá em cima. Avançou, se escondeu atrás da árvore. Por isso que os guerreiros não levam atenção no rastejo, né? O rastejo é uma excelente técnica ali, viu, Guilherme? Ó, abertão lá em cima. Outro correndo abertão lá em cima. Nossa. Sozinho. Tô vendo, tô vendo, monstro. Meu Deus do céu. Ó, tá vendo você mexendo lá em cima? Ó. Eles tão pegando a moitinha lá, ó. Passando por lá, ó. Vai dar uma confronta aqui agora com o pessoal aqui, ó. Ele vai atirar, ó. O cara daqui já tá mirando. Olha lá 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 lá. Tá avançando, tá avançando, tá avançando. Vai tomar, vai tomar, vai tomar. Nossa. Só vai tomar os três. O que que ele tá vendo? Ele viu, ele viu. Impossível, ó. Viu? Ficou uns três pra trás e os três tá avançando. Eles tão agachadinho, ó. Será que a gente consegue ver eles não por causa do mar? Pode ser isso ainda, Silvio. Nossa. Tá um pouco distante. Passa o rádio ali também. Viu? Quero ver quando ele se misturar pra saber quem é quem agora. Quer ver? É, hein. Agora é guerreiro. Ó. Tá avançando, tá avançando lá na frente. Vai até agora, vai até agora lá na frente. Tiro. Tiro. O outro deixou o outro se esconder pra dar tiro. Agora caguetou pros outros. Opa. Opa. Opa, tá avançando aqui, hein. Tá avançando aqui, tá avançando aqui. Ó, ó. Bala. Bala, pegou, pegou. Hum, meu Deus do céu. Nossa. O outro ficou agachado na frente do parceiro e não atira. Nossa. Meu Deus, essa defesa. Os dois. Os dois. A defesa caiu. Os dois. Ficou agachado. Os dois esperando o amigo morrer. Atira lá em cima, atira lá em cima, atira lá em cima também. Nossa, a defesa aqui ficou o bicho mais burro que tem, não tem como ver. Tô ganhando território, tô ganhando território, hein. Alguém tá verificando a rádio pra ver se o Mendes tá falando? Eu não tô, não. Ele tá na qual rádio? Acho que é 280 ou 270. É. Nossa senhora. Você tá procurando o que? Eu ouvi um grito aí. Você acabou aqui. Ai meu Deus, você acabou. Ai, ele conseguiu segurar a sua mão. Obrigado. Eu acho que alguém caiu daqui de cima. Nossa senhora, meu deus do céu. Ó, bala comeu, bala comeu, bala comeu ali ó. Ih, tirou a arma da mão. Nossa, fogo amigo. Caiu, caiu, caiu a defesa. Fogo amigo, fogo amigo, o cara no trem. Olha o trem amarelo, o cara do trem amarelo. Nossa senhora. O cara do trem amarelo que deu um tiro nele também? Aham. Nossa, é um monstro. Ó, avança, avança, avança. Esse do trem amarelo tá ferrado agora, hein? Ó, subiu no trem amarelo. Ué, mas que tática é essa, pô? Ele tá sozinho, é? Parece que sim. Vai pegar ele aqui ó, da esquerda aqui ó. Acho que é soldado a Moura. Soldado a Moura pegando ele. Lá, 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 toma. Toma. Ó, guerreira bateu. 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 Uns trezentas balas ali. Ele foi abatido falando na rádio. Um monstro. Cinco. Acho que já foi cinco dos deles lá. Tem quantos? Oito, né? É, não morreu ninguém deles ainda. É, o deles ali não morreu ninguém do ataque. Mendes tá falando aí? Ó, o Mendes, ó. Valentimente. É difícil defender com um pessoal separado assim. O melhor comandante. Desculpa, ô sargento. Eu tô achando... Eu tô achando... O melhor comandante já caiu, o Mendes? Mentira. Esse é o mais melhor comando do mundo, né? Eu tô achando que tá dando bom porque ele caiu, viu? Sem o Mendes, olha só, hein? Tá cinco... Seis contra dois, hein? Vai perder sem o Mendes. Bola tá comendo, bola tá comendo, bola tá comendo, bola tá comendo. Agora sim. Ih, morreu um. Já caiu um. Ué, se juntou lá na... Ué, 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 não sabe quem é quem? Ué, ué, ué. Não sabe quem é quem? Tô dando um tiro no outro. Acabou? O que que deu? Tão se matando aí, seus missões? Não, não. Ainda não acabou não. Não, aqueles dois, eles são inimigos. Olha, olha, olha. Isso, isso. Isso é inimigo? Acabou, então. Impossível. Ué. Nossa senhora. O que que tá acontecendo, cara? Eu tô entendendo nada. O que que é isso? Os caras não sabem quem é quem, velho. Nossa. Ai, olha, olha. O que que tá acontecendo ali? Tá faltando alguém chegar. Acho que ele machuou vivo. Oh. Tem quantos vivos aí, senhores? Acho que só tem um vivo aqui, hein. Defesa 1, hein. Só o senhor? Tá 1x1. Tá 1x1. Tá 1x1. Tá 1x1. 1x1 agora, é agora, é agora, é agora. É 1x1, é agora, é agora. 1x1, 1x1. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Ah, meu deus. É, tá vendo? O Mendes caiu e a guarnição toda foi por água abaixo. É, tá vendo? O Mendes aí era um incentivador. Mendes, o guerreiro que faz falta. É, o Mendes. Ficou 6x2, ataque perdeu, velho. Ficou 6x2, meu deus do céu, velho. E quem é o fanático? Passa de novo a instrução que eu quero ouvir. Isso é, ó. A gente dividiu em grupos aqui. Grupos aqui, grupos aqui. Fala direito. A gente dividiu em 3 grupos. Vai ser 2 grupos atacando. Alguém vem comigo aqui pela direita. Mas você não é defesa? Isso é, ó. E como é que você vai atacar? Vai atacar, senhora. Vai ficar em as seguintes posições. Tive visual de 1. Próximo ao vagão. A mamarela e branco. A gente tem avançado. Entendi, entendi. Mas como é? Vocês já estão avançando? Já tá liberado? P. Nascimento. Tá liberado já, dozeu. Teve uma bomba, hein. Tá, tá, tá. Vocês ouviram? P. Nascimento. Gente, tem gente. Queira P, Mendes. Fica de pé, Mendes. Fica de pé, Mendes. Foi só você cair que a equipe acabou, hein. Queira P com o vacante. Bisonho. Só guardar ele, hein. Cadê? Deixa eu ver se agora vai daqui. Deixa eu ver. Ai. Nossa. Quase, quase. Se liga, se liga, hein, guys. Peguei um dronezinho, peguei um dronezinho. Tô seguindo essa equipe aqui. Essa equipe, ela tem a missão do quê? Ela vai tentar dar a volta e pegar os outros pelas costas, tá ligado? Mas isso é um bisonho. A gente vai tentar acompanhar de perto aqui, ó. Tá vendo, ó. Estão vendo, estão vendo, ó. Tá vendo de boa aqui. Tranquilinho. A esquerda, a esquerda é muito aberta. A esquerda é muito aberta. A esquerda é muito aberta. Olha o caldo esse trouxa. Olha o caldo trouxa, ó. Vai, vai avançando. O que aconteceu aqui? Uma pessoa sumiu? Olha, eles estão avançando. Deixa eles avançar. Cuidado. Olha, guys, ó. Eu dei... Eu tô olhando aqui o que essa trouxa tá fazendo, ó. Esse aqui é a... Tem visual, tem visual. Tem visual, tem visual. É a cabo, hein. É a cabo, hein. Vamos ver a visual dela, ó. Na extrema, extrema direita. Esquerda. Olha, 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 olha. Tudo que ela fizer a gente consegue ver, tá ligado? Ela que vai coisar agora. A câmera, ela que tá mexendo, ó. Vamos ver, vamos ver. Oh, 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 oh. Toma, toma, toma. Já deu bala, já deu bala. Uma batista. Não caiu. Ó, ó. Olha lá com medo. A bala tá com medo, hein. Eita porra. Segura. Tá onde? Tá onde? Já ficou aqui. Ele tá... Aonde eu tô mirando? Não, a pessoa não visual dele. A bala tá com medo, hein. A bala tá com medo, hein. Já fica escondida aí, coxa, pai. A bala tá com medo, a bala tá com medo. Ih. A bala tá com medo, hein. A bala tá com medo. Vai ter que recuar. Ah, cara. Toda machucada. As vaca de tiro. Do lado de container vermelho, só se vê isso. Tá em pé, tá em pé na direita. É esse cara que eu tô falando, é esse cara que eu tô falando. Que cara tá falando, sua gada? Vai logo, vai rápido, rápido. Vai, vai, vai. Tá botando posição aberta do container amarelo e branco aí. Elisa, não vai pra frente. Tá aqui na frente. Tá aqui na frente? Ah, positivo. Agora a gente... Vai, 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 vai. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Isso. Opa. Foi. Salei que tinha. Isso. Atrás de uma casinha, né. Atrás de uma casinha. Atrás de uma casinha. Atrás de um guerreiro do malado. Atrás de um contêiner em ferro já da frente. Boa. Levaram um ali. Mais um. Mais um. Mais um. Vamos ver quem eles mataram. Foi por aqui, ó. Tem um aqui. Pegaram um aqui. Aqui, ó. Outro aqui, ó. É a trouxa. Caiu os dois. Caiu os dois. A equipe de defesa tá ganhando dessa vez, hein. Bala, 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 hein. Fica aí, fica aí, fica aí. Ih. 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 Olha a trocação, a trocação. Olha a trocação. Ih. Campo aberto, campo aberto pra poder ver. Caiu um lá. Caiu aqui, caiu aqui. Caiu aqui. Ih, rapaz. Tá dando ruim, hein. Eu acho que a equipe de ataque vai se ferrar, né. Só tem esse aqui agora. Ih. Só falta ele. Ih. Só falta ele, hein. Só falta ele do ataque. E vai cair. Ih, vai cair. Não sabe o que faz mais. Seu bicho trouxa. E toma a bala de todos os lados. E toma, e toma, e toma. Ih, caiu um lá do outro lado. Tem mais um, e caiu. Acabou. É possível. Todo mundo retorna aqui a VTR. Retorna e fica lá a informação. Ó, fui bravo. Entendido? Sim, senhor. Volta cantando. Já pode. Pede pro Mendes cantar alguma porcaria. Eu quero até ouvir. Ainda bem que você dembrou. Vamos, Mendes. Na frente. Tá parado por quê? Vai, Mendes. Canta alto, hein. Quero ouvir alto. Vai. Quero ver tu puxar, vai. Esquerda. Esquerda. Esquerda direita. Esquerda direita. Esquerda direita. Esquerda direita. Esquerda direita. Esquerda direita. Isso, bizona. Isso. Tá bom ficar aí em cima, né, seu palhaço. Sai daí logo. Ô, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rapaz, também. Do Nossa Senhora. Tá rindo muito maior. Sustenta, guerreiro. Sustenta. Aguenta, guerreiro. Ai, vai. Impossível. Essa porradinha machucou você, guerreiro. Impossível. Aguenta, guerreiro. Caiu aqui. Ficou um pouquinho forte. Cadê a sargento? Cadê a sargento? Aguenta, guerreiro. Aguenta, guerreiro. Vai, vai. Não aguentou não. Ficou muito atrás da VTR aí, o bizonho. Afasta aí. Que porradão, velho. Vai, dá um jeito nesse bizonho aí. Senhora também, senhora. Se mais alguém me perguntar isso, eu vou deixar você desse jeito. Olha que a sargento não tá bom hoje não, hein. Vamo lá, vamo lá, hein. Vai, guerreiro. Vai, guerreiro. Acorda. O que aconteceu com o guerreiro aí dessa hora? Ficou muito colado com a VTR aí, o bizonho. Bora. Eu quero ouvir, Mendes. Eu sei cantando, hein. Sim, senhora. E se subir na minha VTR de novo, eu vou dar uma tase, hein. Aquela ré foi necessária. Vai lá, Mendes. Vai lá, Mendes. Esquerda. Esquerda. Esquerda-direita. Destrava. Destrava o fuzil. Destrava o fuzil. Destrava o fuzil. Ganhei a Mendes. Ah, vai deu o Mendes. Cadê o Mendes? Destrava o fuzil embarca na cicultor. Destrava o fuzil embarca na cicultor. Destrava o fuzil. 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 A minha porta agora é a água quente do Tio Tio Acabou-se Ué, se vira, canta a outra Que força, Guerreiro Bora, Guerreiro, levanta Levanta, Guerreiro, bora, bora, bora Canta uma música por cada dia que o senhor não cantou, vai Bora, Guerreiro É muito, Tio Vai, 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 puxa o que você sabe, vai Vai Canta uma música por mais na hora, vai Coisas do nosso dia a dia, Guerreiro Vai, esquerda Esquerra e direita Esquerra e direita Esquerra e direita É isso aí? É isso aí? Acabou? Ué, ué Ai Calma Ai Nossa, tem condição nesse militar Que, que, o que? Tá querendo Que isso? Carona Ai Canta qualquer música, vai Vai, Mendes, puxa Vai, Mendes, puxa Guerreiro 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 Guiados por Deus Guiados por Deus Hum É Có O que É Na cintura Que não É É Esquerra Vai, bom 260 É Esquerra e direita Guarda Ai Use Longa Conseguindo cloth coube é o que? por deus o que? amei cara amei aleluia vai guerreiro, tenta de novo vai guerreiro, de novo você vai conseguir vai guerreiro, você vai conseguir vai guerreiro, ninguém me segura vai guerreiro, ninguém me segura não, a VTR só vai andar quando ele começar a falar, vai guerreiro por deus ninguém me segura o que? cúcil na mão e pistola na cintura 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 cE SUGOU FAVELA é pra ganhar cSSUGOU FAVELA é pra ganhar cada de ri e na duro na cara pra o sigilo não ferrar é o que? píta da duro na cara pro sigilo já lá te다�ar do cara pro sigilo já lá Repete essa parte de novo, vai Isso aqui tá uma porca Eu não é, guerreiro, eu te acho Vai, vai Vai, continua, guerreiro Vai, guerreiro Vai, guerreiro Vai, Medis, eu sei que você vai conseguir, vai Vai, guerreiro, monstro VTR só anda quando você começar É o quê? Eu não tô entendendo nada Nossa, ele é péssimo Puxa de novo Eu não sei disso dessa, senhor Não, você vai puxar de novo, vai Eu não sei muito dessa não Se vira, se vira, vai Você começou, você vai com ela agora Eu não sei disso dessa, senhor Então vai outra, quero outra, vai outra Tenta outra aí, vai Vai, guerreiro VTR não vai andar com a dama mãe, Medis A dama mãe é fácil A dama mãe é fácil Calma, César, tudo que se ele quiser o senhor já perdeu Esquerda e direita Esquerda e direita Ai, ai, mamãe Ai, ai, mamãe O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? A vida é lá em casa A vida é lá em casa Era bebê com medo de dormir Era bebê com medo de dormir Ai, ai, mamãe Ai, ai, mamãe Me tira daqui Me tira daqui Vai, tirei Vai, demônio Vai, demônio Vai, guerreiro, vai, continua Continua, mente Continua Vai, guerreiro Pela vontade de eu vou pra me dar conta Vai, vai, guerreiro Senhora Vai Ai, ai, mamãe O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? A minha vida lá em casa A minha vida lá em casa Era bebê com medo de dormir Era bebê com medo de dormir Mamãe, me tira daqui Meu Deus Que filha isso? Vai De volta a sua chance Vai Pedindo a mãe pra te tirar daqui Vai, vai, vai Vai, anda de novo Volta a sua chance Vai, muda Vai, guerreiro Mamãe me tira daqui É foda Vai, mente Tu passada Qualquer música, vai Qualquer música, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, o que, Mendes? Vai Eu vou começar de roubar o canto Qualquer música, bisonho Qualquer música, bisonho Qualquer música, bisonho Qualquer música, bisonho O que é que ele falou? Ele até se jogou Ele até se jogou Vai, guerreiro Vai, guerreiro Canta Não sei mais, gente Não precisa ser Teste Não sabe mais Vai, vai 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 Meu pintinho amarelinho Cai aqui na minha mão Cai aqui na sua mão Cai na sua mão, né Vai, ô demônio Levanta, vai, segue Cai aqui na minha mão Quando quer comer o pintinho Quando quer comer o pintinho Meu Deus do céu Deixa eu dar um corte aqui, galera Vai Motivo, main Motivo É, 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 é Ó a motivação aí, ó Melhores amigos Aí, ó Isso aí vocês fazem outro lugar Aqui não Mandei amigo assim Cai junto também, não cai? Cai, cai Mariana Mariana Conta 1 Mariana Conta 2 Mariana Conta 2 Mariana Mariana Conta 3 Mariana Conta 3 É 1 É 2 É 3 É 4 É 4 que sonho não, não, amanhã amanhã você vai cantar pra todo mundo, eu quero que você memorize uma canção, hein, meu Mendes você vai, eu vou te pedir três agora, só por causa disso eu vou te pedir três você vai ter que saber de cabeça, Mendes vai, vai, vai correr pra lá e fica em formação, vai o banho chegou agradeço Mendes por isso, aê TKS Mendes tem que estar cantando TKS Mendes tá faltando alguém ali dentro não sei o que tá fazendo alojamento o que a Cabo tá fazendo, vai demorar? ela tá mexendo no armário ela torou, não tá? tá todo mundo aí já, né? sim senhores hoje foi um treinamento livre pros senhores então não teve instrução de ninguém os senhores decidiram lá no campo de batalha dos senhores mas a próxima instrução vai ter uma estratégia pra cada lado já vai ter definido e os senhores vão seguir correto? sim, senhor hoje foi só pra reconhecer o território dos senhores ali embaixo só isso aí o senhor vai utilizar aquele camelo ali, gênero? tô pensando, Guilherme vou perguntar o soldado Mendes o que ele acha, Guilherme quem é, Mendes? Mendes? sim, senhor o monstro, o que o senhor acha? merece água ou não, monstro? sim, senhor bom, por culpa do Mendes agradece a ele vai, como é que é? oi, oi, oi oi, oi vai, sustenta, guerreiros Brasil cadê no Brasil no três, guerreiros? um, dois, três Brasil esse aqui tá aguentando, hein? que isso, ó esse aqui é uma rocha agora foi mentira, com o Mendes desmaiou é impossível eu não ele tá rindo ainda, tenente eu tô rindo não, senhor o soldado Mendes, obrigado tô rindo não, senhora LKS, Mendes Mendes, amanhã o que você vai fazer, Mendes? pra todo mundo cantar, senhor vai cantar mas vai cantar o que? TFM, senhor bom vai saber pelo menos umas três de cabeça, vai? cinco, até mais, senhor até mais, né? até mais eu gosto que o do guerreiro é oferecido é isso, cinco aumentou era um, foi pra três, agora é cinco três, três cinco, cinco se pedir de novo é oito senhor bom quero ver essas cinco amanhã, hein? também tem a minha garinha pintadinha sim, senhora nossa, Ariana conta um eu tive que dar QTX o guerreiro mas, senhor é tão liberado esse não tem mais nada, não voltando aqui, guys é o seguinte eu vou vou lá na cidade agora comprar um carrinho novo mas antes, né? ué, o que aconteceu com o senhor ali? uma batida ali, senhor uma batida? fala mais alto é, eu bati o é, eu perdi o controle do carro e bati o carro, né? bom e você é P1 ainda? não, senhor ah, tá, entendi você é o que? você é soldado? sim, senhor ah, soldado eu tenho que ir na cidade, soldado dá uma limpadinha no carro rapidinho enquanto eu pegar as paradas ali vai lá não senta lá dentro não, hein? é só limpar do lado de fora aí sim, senhor ah, é seu bizonho do caralho como é bom isso, cara? é o seguinte eu vou lá na cidade agora já amanheceu aí agora, tá ligado? vou lá comprar um carrinho novo eu tô em dúvida, tô em dúvida entre um Camaro uma Lamborghini ou uma Ferrari olha a dúvida que eu tô, hein? por que que eu tô com essa dúvida? olha a minha grana 2.282.000, velho porra, vou gastar esse dinheiro não ficar com esse dinheiro parado assim não, né, velho? aí, ó vai cheirinho limpando ali engraçado que esse carro eu vou vender, né? sei lá se eu vou vender eu não vou usar mais ele eu vou pegar um novo, né? deixa eu ver se tá brilhando aqui calma aí, deixa eu dar uma conferida bom, bom já limpou o carro antes? sim, senhor bom, tô vendo aí tá sabendo limpar certinho mais alguma coisa, senhor? já limpou? já acabou? já, já dei a volta nele todo quer que aspira também? já dei a volta nele todo é bom aspirar, né? que eu vou entrar lá dentro o negócio sujo sim, senhor então vai vai, arrombado aê aspira tudo aí sim, senhor lá do outro lado também acho que o pessoal entrou aí com o tênis com barro vai ter sujado aí sim, senhor aê, tá bom tá bom, tá bom sim, senhor entra no carro aí bora ele vai entrar no carro olha só, hein ele vai entrar no carro ele vai entrar no carro ah, meu carro vai se meu carro voar ele tá ferrado se meu carro voar ele tá ferrado fechado aí sentou no meu carro já tá me devendo você sabe, né? sim, senhor bom você vai apagar agora você sabe, né? sim, senhor meu carro tá limpo mas minha casa como é que tá? tá suja, senhor é bom agora o senhor vai lá e vai dar uma limpada agora sim, senhor você é o único que tá aí sabia que você é o único? sim, senhor o pessoal tá tudo numa festa aí e você é o único que tá aqui então, vambora 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 vem pra casa certinha, hein entendido? ó, tem coisa lá dentro do baú não futuca aquilo lá não, hein sim, senhor vai, pode começar a varrer aí pode varrer começa a varrer aí enquanto eu vou pegar as coisas aqui sim, senhor fica errado vai, vai, vai se vira, arrombado isso é muito bom, cara eu ia botar aquele Mendes aquele bisonho ele vai cantar ainda calma, calma calma eles estão em uma festa aí tá tendo uma festa, pá deixa, calma próximo vídeo, provavelmente a gente tem que ir lá pô, onde que é o negócio de trocar a roupa? é aqui? não, é aqui, ó como é que é isso aqui? como é que eu acesso essa desgrama? ah, TFM polícia do exército ah, salvar é, rua deixa eu salvar essa roupa aqui por quê, né? porque aí senão a gente não precisa ficar gastando dinheiro deixa eu ver se ele tá limpando aqui é o seguinte eu vou ali na cidade agora vou comprar um carro lá limpa aí, hein sim, senhor vou voltar aí, eu quero ver isso aí brilhando, hein sim, senhor põe só sair aí eu sei o que tem dentro lá do baú, bisonho futuca lá não, hein sim, senhor vou mexer no senhor ai, trouxa continua limpando minha casa aí, vai vambora, é lógico, né? que eu não vou sair daqui desarmado, né, irmãozão? essa Glockzone aqui vai cantar se alguém tentar, né? quer dar uma Tati pra ela? tem a Tati, tem a Tati tentar algum jeito aí já dá umas balas, tá ligado, tio? vambora, vambora vambora vamos lá, vamos lá vou dar um cortezinho aqui quando chegar mais ou menos alguma coisa eu já mostro, calma aí ai, oxi ô, doidão hã? pelo amor de Deus tá vendo o skate andando aí, não? cara, tu se for tu e seu skate, caralho é, né? pode crer, irmão vai fazer alguma coisa? vai fazer alguma coisa? ah, o que você quer fazer? vai descarra aí, pá quer descer nesse carro? vamos lá, vamos descer nesse carro aqui pra ele uai, uai, uai mandou descer do carro, pô eu não entendi essa não palhaço do caralho tô doido já pra rasgar o aço já, tá? deixa ele meter o louco aqui deixa eu ver a grana aqui rapidinho, rapidinho cadê, 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 cadê? ó, é 2.282.000 tá bom, tá bom, tá bom 2.282.000 poxa, eu vou deixar meu carro aqui, velho não tem como nós deixar em lugar nenhum, cara tem uma anja ali duas? eita, porra será que eu morri? olha o cara do skate olha o cara do skate eu vou lá na loja de carro, lá vamos ver a do cara do skate ali bora, bora, hein que carro que a gente ia pegar? um super esportivo? olha só, hein, mano olha esses carros, tiozão cara, esse aqui eu já apelo já por um desse, mano olha esse Lamborghini, cara nossa, a gente tá com a grana, tá ligado? duas, 2.000.000, velho 2.000.000, o que a gente pode comprar já? esse aqui não dá, tá ligado? coegnes jerscore não vamos ver o performance performance é maneiro pô, esse Camaro é louco, hein, mano um Camaro ZL1, tá ligado? um ZL1zinho que a gente não gasta muito dinheiro esse Dodge Charging SRT aqui nossa senhora, velho olha esse carro, velho esse Dodge Charging aqui é muito doido esse Challenge, olha isso aqui nossa senhora, velho tem mais aqui pra cima deixa eu subir primeiro tava lá embaixo olha aí, olha os detalhezinhos top, hein, velho chegou uns caras do lado aqui vamos ver quem chegou do lado de mim que eu gosto de ver, tá ligado? quem é que tá do meu lado como é que é? tá aqui esse carro top pode crer os caras aí vendem os carros massa não sei o que esse drogado tá falando parece um palhaço abre a boca pra falar, caralho deixa eu ver aqui mano, que carro que eu pego, mano? tem muito carro, tá ligado, velho? eu vou fazer o seguinte vocês estão vendo os carros caralho, tomara que eu não tenha batido no meu carro rapaz, esse cadete aqui tá bonito, hein, velho tá bonito, tá bonito tava de olho num Camaro um Dodge, um Dodge Challenge também que é sinistro eu vou mostrar pra vocês os carros que tem, ó vocês pausam, tá ligado? pausam o vídeo e falam qual carro que vocês querem que eu pego, mano eu vou pegar um aqui mais barato porque aí eu tenho dinheiro pra comprar outro, tá ligado? eu já sei o carro que eu vou pegar eu já sei é um carro que eu quero pegar, mano então depois vocês me falam o carro que vocês queiram que eu pegue aqui, tá ligado? nada, nada, hein é, resolveu e desresolveu ah, porra nenhuma cala tua boca a parada é o seguinte ah, porra nenhuma mentiroso deixa eu ver aqui, ó esse daqui que eu vou pegar, mano esse aqui, ó Dodge Charge SRT Hellcat é esse que eu vou pegar, mano esse carro pretinho ficou muito louco, velho esse carro ficou bonito ou era um Camaro uma Camaro é um caceta dá o papo, irmão ou o seu celular tá funcionando? pô, não tá, cara eu tô achando que a operadora, tá ligado? meteu o louco e vazou, mano a polícia civil lá do outro lado fitando provavelmente ela deve ter arquivado o pessoal aí da... do celular, tá ligado? essa é aquela paradinha, tá ligado? que vaza no WhatsApp aí o... o pessoal manda travar aí no trava aí... e nega o acesso do país, tá ligado? ah, pode ser essa parada tu tem radinho? radinho? sim tem, radinho eu tenho, mano tá funcionando? tá funcionando acho que só o meu tá funcionando, tá ligado? é quer comprar? tá funcionando, irmão não, não tu tá vendendo por quanto? 75 mil é teu, irmão ah, porra eu vou ver no meu carro pra comprar um rádio? é, mas é porque isso aqui tá funcionando, pô, tá ligado? não vou dar uma viaginha ali no Paraguai e vou buscar o... que é isso? e lá é barato? lá é barato? é pode ser, né? ah, pode crer pode crer cuidado com a civil lá do outro lado, mano é que isso aí cê... é, mas o imposto que cê não paga, tá ligado? civil pega, mano é, vai vou lá, vou lá vai lá, vai lá, irmão seu trouxa do caralho tá metendo o louco aí, mano o cara tá de jipão ali, ó jipzão sinistrão, tio civil colar comigo aqui eu tô com a arma na cintura, irmão manda vir e eu passo sinal vermelho mesmo, tá ligado? não tem essa não você não é a guarda de trânsito, porra mete o louco aí, vai tam, tam, tam vamos aqui, vamos aqui meu carro já tá na garagem, já já tá na garagemzinha, já já tá aqui vambora vambora ué ih, caralho falou que tava aqui bando de trouxa ih, será que mandou lá pro exército? nossa, mandou lá pro EB, mano meu Deus, cara hahaha ele aqui eu falei que ele ia tá aqui, caralho não tava no exército não é que tem outra garagem ali do lado, tá ligado? é que são duas garagens, mano ou é aquela que eu tava ou é essa daqui mas é que tá agora sim agora não vai pro carro de verdade, né? olha só a nave que eu peguei, irmãozão olha a nave, tiozão ó, foi embora 750 mil, tá? 750 mil, agora a gente tá com 1 milhão 1 milhão e 300, 1 milhão e 400 vambora, hein? nossa senhora, cara ela dá uma equipada ela vai levar na mecânica, cara não ia saber, tio nossa senhora, doidão ou, você falar que esse carro aqui é pai é meu pai, mano como é que é o canto de start dela? não solta foguinho? ele vai soltar foguinho depois quando ele vai na mecânica vambora onde que é mecânica? nem eu sei onde que é a mecânica, cara eu nunca fui é... mecânica, mecânica é aqui, ó bora lá, bora lá na mecânica conhecer eu nem sei, velho eu não fui na mecânica ainda eu não saí daquele lugar, pô primeira vez que a gente tá saindo lá do quartel vambora nossa, essa nave tá doida, hein? olha isso daqui, cara olha isso daqui, irmãozão olha esse painelzão dentro do carro, ó nossa, ué mas, porra esse... pô, tinha que ter o GPS ali, ó se botar um mapa naquele lugar ali do... do Fast 8, mano aí esse é o carro, hein, tio vambora, vambora passamos pros lugarzinhos aqui que não é muito recomendado passar sozinho, não, cara aí chegamos na mecânica, hein pô, tomara que tenha alguém nessa mecânica, né, cara? tá tendo uma festa agora como eu falei pra vocês talvez eu dê uma passada só pra ver o que que tá acontecendo é porque é música, cara não tem como botar música no YouTube bota na cabeça de vocês, cara se é uma festa com música, como é que eu vou ir lá? pô, se não tiver ninguém aqui, vai ser pai, hein, velho pô, não vai ter ninguém, quer ver? tem? tem um cara ali, mas ele não é mecânico mecânico, tá aí, irmão? tá, tá ali, ó, do lado do carro aí sim, pô, pode crer e aí, mecânico, tá livre? eu tô resolvendo aqui eu vou pôr um turbo pro cara aqui demorou, demorou depois dá uma mexida no meu carro aí tá, claro, doutor aí sim, doidão aí eu quero ver, irmão esse carro aqui ficar um sinistro eu vou meter ele pretão, lógico, né? ou eu meto um verde, tá ligado? porra, um verde fica doido, hein, tio o carro fica mais top, hein, mano vamos ver que cor que você acha que fica top esse carro aí, irmão? eu tava pensando em meter um verde fluorescente, o que você acha? aí eu não sei, tá ligado? sabe que chama muita atenção o verde fluorescente? exatamente, cara chamando a atenção o pessoal tudo óleo, né isso? olha aí, olha isso aí calma aí, né? volta, pode voltar preto mesmo, preto, preto, preto tem como não, pô, olha isso pretão? puta que pariu o pessoal bate o olho e sai correndo, pô mete um vidro, um vidro preto agora vidro preto? é vidro preto vai ficar mais 5 mil, né? tá de boa, tá de boa nada, né? tudo bonito é importante ah puta que pariu pra passar na rua, o pessoal você tá até mijando, mijarão? não é? é isso casando, olha isso caralho caralho, doidão ficou muito sinistro esse carro, velho é de pé de mil, sou palhaço pô que isso, velho quanto é que ficou isso tudo aí, mano? isso tudo? não ficou você vai pagar só mais 5 mil, né? você passou tá, te passar aqui mais 5 mil aqui essas mecânicas hoje já tá cara, hein? é que é tudo importado hoje em dia pode crer, pode crer será que vai sair um foguinho aqui atrás daqui agora? não tá saindo não não sai, calma aí aqui ó, você tá botando aqui, entendeu? cadê? ih, acho que tá sem, ó tem que mexer, acho que... todo carro top sempre tem que ter um defeito, pô não tem essa não não tem como ter um perfeitão, não nunca é 100% nunca, nunca é 100% tá bom mas ficou a nave isso aí, hein? parabéns pelo carro, hein? é isso aí, pô isso aí, pô isso aí a grana que eu gastei nisso também tá de boa ah, tá e agora você vai valer a pena só que tá arrancada desse carro eu já senti que tá potentei ai, esse sim é mecânico ó, se quebrar eu volto aqui, né? pode achar aqui de reparo? pode ver? não, não, não quero saber, tipo assim tem garantia? garantia, garantia cara, garantia não tem, velho que isso? que mecânica é tu, filho? é que um dos lermos aqui da mecânica é assim comprou pro que quis não tem garantia, entendeu? pessoal, tipo, espalha as lermas pode crer caralho tá metendo no louco a mecânica eu tô achando que essas peças aqui é do Paraguai não, né? é não, é importado, doutor é importado, entendeu? é, vem de outro país, é importado pode vir do Paraguai, ó tá tranquilo, valeu bom trabalho pra vocês aí valeu vambora, vambora mano do céu quase que eu bato no meu carro achei que a saída era ali que que é isso, velho? vocês sabem que esse carro aqui tá feio, mano? tá até pro lado errado que isso, cara? olha isso nossa senhora, velho esse cara fica até com medo pra ver esse carro aqui, hein? olha isso nossa, velho que dojão doido, filho que dojão doido, irmão olha isso, ó nossa, eu vou botar na reta lógico, né, velho ah, a polícia vai te parar deixa eu parar, tio não é paga a multa não tem problema não tem dinheiro nossa senhora, velho o que que tá faltando? uma casa, né? depois a gente tem que pegar uma casa lá de fora também tá ligado? que depois que acabar a guerra eu tenho que ter uma casa pra dormir, né, mano? eu vou dormir sempre no alojamento, né? não sei se eu vou seguir carreira no exército, não tem que só, tá ligado? eu tô pensando em dinheiro comprar uma casa mas tá bom, tá bom quero botar na reta agora vamos lá na reta, tio agora eu quero ver, irmão como eu tenho que pegar tranquilão opa, e aí, mano? fala aí, irmão, tranquilo? e aí, tranquilo? você entende de motor de carro, velho? putz, pior que não, cara nada, nada, nada? nada, 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 meu pô, então você não pode me ajudar, não, velho putz, não mas eu sei se você quiser chamar a polícia e pô, eles ajudam a polícia? pô, eles arrumaram meu quarto e o meu quarto foi quebrado ali você chamou a polícia pra arrumar seu quarto? não, não, não meu carro eu tava lá no meio da estrada mentira a polícia foi até tu e arrumou teu carro é, eles estavam atrás qual a guarnição? qual a guarnição fez isso? putz não, menino, que ano mas o cara tava parecendo velho ih, carai pode crer, irmão agora a polícia é mecânica de graça de graça de graça ainda ó, calma aí, pô calma, vou quebrar meu carro aí mas aí tá de bom dá uma olhada aí, ó olha o capô aí quantos tem aí? quantos válvulas tem? putz nossa, aí acabou que sou ruim de matemática tá, conta, pô ruim de matemática essa foi boa, hein, velho tem seis válvulas ô, irmão calma aí, eu acabei de comprar sai de cima do carro, velho opa, mano tem seis válvulas, irmão sim foi ele que falou seis ou foi tu? fui eu fui eu eu acho que tem oito oito aí, ó eu acho que tem oito ué, irmão que frio é esse aí, irmão com essa jaqueta aí, velho é, então, mano só que também ele tá de cueca, né é o que deu pra comprar pode crer pode crer é que você gastou muito no casaco de couro, né, velho mas tá tranquilo é, então daí faltou dinheiro pra comprar uma calça, né tá de boa deixa eu te falar deixa eu falar uma parada com vocês dois vocês querem ganhar um dinheirinho na moral, agora? putz, eu queria, mano você também, irmão? se não for nada legal, eu quero não, é legal, pô legal, legal, legal legal, legal cada um vai ganhar 30 mil você é louco vambora, vambora, vambora 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 calma aí, calma aí calma aí só tem que chamar mais um parceiro ali calma mas é de boa mas é de boa é uma paradinha aí rapidinho, calma aí rapidinho vou testar a velocidade do carro aqui, guys vambora bando de trouxa do cara vai ficar lá um tempão, velho bora botar na reta aqui, hein vamos voltar pro exército vamos voltar pro quartel lá, hein vamos ver a velocidade, hein que isso? olha a polícia, hein polícia voltar agora, hein volta aí, polícia vamos ver se você pega nós que isso, cara olha isso aqui essa velocidade, velho mano, tem que botar o cinto, né aí 310, eu ouvi pegar, hein 316 eu ouvi 316, hein ó o carro do cara ali também 316, mano aí pra mim eu não sei nem se eu troco esse carro, hein meu Deus do céu, velho eu gostei demais vambora então é isso aí, mano espero que vocês tenham gostado deixa o like compartilha amanhã vai ter outra coisa aí, mano não sei o que vai ter amanhã, não não sei se vai começar os cursos de PQD do pessoal se vai começar outras coisas vamos ver e amanhã aquele mente vai ter que cantar 5 músicas de TFM, irmão as 5, aquele bizonho do caralho vambora esqueci de finalizar o vídeo, né vou poder dar um corte aí, mano eu tô achando que ninguém tá me respondendo se eu tomar uma rajada aqui eu vou botar o cara preso, irmão na moral, tio eu vou botar ele preso, tio eu tô perguntando no rádio, ó quer a PB? ninguém responde ninguém responde bom que não tem placa, tá ligado? o carro, ó peguei o carro certo, tá ligado? não tem plaquinha mano, na moral, velho esse carro é muito show, velho quem gostou, mano já deixa o likezão se você não gostou deixa o like também que a gente vai comprar outro, tá ligado? tem dinheiro tem dinheiro pra comprar, mano então agora sim valeu, falou até o próximo vídeo e fui, bando de trouxa olha o nosso carro, tiozão que isso olha isso ó, ó o barulhão ó, ó ó, ó ó, ó ó, ó ó, ó que? ele empina? calma, calma ninguém tá vendo ninguém dele calma, calma, calma meu Deus o carro empina, doidão tá valeu falou e fui, mano o carro empina ó 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 Legenda por Sônia Ruberti